Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Biano Alves Hoje eu vou fazer uma música diferente pra vocês novamente, uma música internacional É uma música que é do Chicago, né? Do Peter Setera Depois que ele canta essa música no show dele, o nome da música é If You Leave Me Now É uma música bem conhecida, né? Vou fazer o início aí pra vocês E vocês vão matar a charada de qual música é Tem um solo lindaço no violão, no meio da música aí E vou passar mastigadinho aí pra vocês fazerem, certo? A música é essa, pessoal, ó Essa música é maravilhosa de linda Essa versão que eu tô fazendo aqui, ele fez em Lá Maior Mas se eu não me engano, a versão original, acho que é Si, né? É Si com sétima, Si maior com sétima maior Então aqui ele faz ela em Lá, né? Então eu peguei essa versão que é mais fácil de tocar, né? Tem cordas soltas, então dá pra descansar um pouco o pulso Então é isso aqui que ele faz na introdução Esse acorde aqui É um acorde meio sus, né? Então o que você vai fazer? Você vai fazer o Lá aqui, né? E vai deixar aqui, ó, no da corda 3, o dedo 1 Certo? Vai deixar aqui, então Ó Vai deixar aqui, né? O dedo 1 na corda 3, casa 1 Você vai tirar só esses dois dedos aqui, ó O dedo 4 e o dedo 3 Vai fazer isso aqui, ó Certo? Ó Essa é a introdução da música, né? Que no ao vivo ele faz no violão essa introdução Até ele que puxa, né? A introdução é só isso mesmo Aí ele vai entrar no Lá maior Com sétima maior, né? Que é esse aqui Um acorde muito bonito Faz o Lá Com sétima aqui E coloca o dedo na terceira corda E a levada é essa mesmo É bem simples zona mesmo É isso aqui, ó Essa é a levada É isso aqui, os acordes Vamos lá pros acordes da música Lá com sétima maior Fá, Tênido menor Dó, Tênido menor Volta pro Fá, Tênido menor Mi maior Mi maior Que é o si com sétima, né? Aí faz Lá Aí Faz isso aqui E de novo Certo? Aí vai entrar no Ré Sous Vai entrar aqui no Ré Sous Aí vai fazer Um Sol com baixo em Ré Vai entrar aqui no Ré Sous, ó Vai bater da quarta corda pra baixo Certo? Vai fazer da quarta corda pra baixo Você coloca o dedo na casa Corda 1 Corda 2 E o dedo É como se fosse um Ré com sétima Aqui, sabe? Você vai tirar só o dedo aqui, ó Aí faz O Sol menor, né? Faz o Sol aqui, ó Menor com baixo em Ré Baixa a corda Ré aqui, ó Prende as três aqui, ó Em Ré maior Aí faz Tênido menor Aí Ré maior Aí faz o Faz o Dó sustenido Suze aqui, ó Você pode fazer Você pode fazer o Sol O Sol sustenido menor aqui E O Dó sustenido com sétima Aí de novo Dó sustenido menor Dó sustenido menor Dó sustenido menor Aí B menor Certo? Certo? Corda asterido menor E Ré menor Aí faz Pra entrar o Solo, certo? Casa 5 Corda 1 Casa 3 Corda 1 Casa 6 Corda 2 Casa 5 Corda 2 Casa 3 Corda 2 Casa 3 Casa 3 Corda 2 Volta de novo Casa 5 Corda 2 Casa 6 Corda 2 Volta pra 5 Corda 2 E volta pra 3 Corda 2 Pra entrar o Solo de Violão Certo? Eu fiz o Solo aí Pra vocês verem Vou dar a rodada E depois volto Pra explicar o Solo Pra vocês A harmonia desse Solo Também é bem simples Lá maior com 7 Lá maior Fá sustenido menor Dó sustenido menor Fá sustenido menor Si com 7 Mi maior Fá sustenido menor Si com 7 Lá Aí Vai entrar no Certo? É bem simples Então o Solo é isso aqui Vai fazer isso aqui Vai fazer o Ré menor Vai arpejar ele aqui Da quinta pra baixo Da quinta pra baixo Ó E Certo? E o dedinho Na casa 8 Corda 2 Tira o dedinho Aí vai ficar aqui O dedo aqui Preso Tira o dedo aqui também E faz Coloca o dedo aqui Na sétima casa Terceiro acorde Certo? Faz isso aqui Ó Pra entrar no Solo Fazer essa partezinha aqui Ó Duas batidas na casa 2 Corda 4 E um ramerão Da casa 2 Até a casa 4 Corda 3 Ó Duas batidas E Uma batida E o ramerão Casa 4 Corda 3 E dá E dá um slide E dá um slide Da quarta Até a sexta Ó Duas batidas Aí volta pra cá Aí volta pra cá Casa 2 Cosa 2 Corda 4 Aí Ó Isso aqui Ó Bate uma na corda 4 Casa 2 Aí da casa 4 Corda 3 Corda 3 Pro off Pra casa 2 Certo? Uma vez Duas vezes Três Certo? Aí arrasta Até a casa 6 Corda 3 Casa 5 Corda 2 E De novo aqui Ó Um slide Da quase Casa 4 Pra casa 6 Corda 2 Corda 3 Então faz isso aqui Ó Aí na sequência Já faz Certo? Casa 4 Corda 3 Casa 2 Corda 3 Casa 1 Corda 3 Casa 2 Corda 3 Casa 4 Corda 3 É um vai e volta Isso aqui, né? Aí vem o solo Nas cordas graves Né? Na corda 5 Você vai tocar bem pertinho Do cavalejo Pra dar o brilho Aqui, ó Se você tocar aqui Vai ficar mais grave, né? Então se você vai tocar mais aqui Vai ficar mais agudo Certo? Vai fazer isso aqui, ó Corda 5 Aí vai ser o solo Que vai partir da corda 5 Casa 4 Aqui, ó Casa 2 Corda 5 Corda 5 Solta Casa 2 Corda 5 Dá um Um ramerão Para casa 4 Corda 5 Casa 2 Corda 5 Aí Aí já parte daqui, ó Casa 2 Corda 5 Corda 5 Corda 5 Corda 5 Casa 4 Corda 6 Corda 6 Corda 6 Corda 5 De novo Aí dá um Dá um ramerão, sabe? Na casa 2 Aqui, ó Corda 5 Então Faz isso aqui, ó Faz uma vez Aí de novo Certo? Parte de novo daqui Casa 4 Corda 5 Casa 2 Corda 5 Corda 5 C 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 Casa 2 Corda 5 Volta de novo pra casa 4 Corda 5 Casa 1 Corda 4 Casas 2 Corda 4 Casa 4 Corda 4 E um slide até a 6 C C C C C C E finaliza aqui na Casa 2 Corda 4 Então é isso aqui, ó O solo da parte grava Aí Aí vai pra entrar no Certo? É uma música muito bonita, daí pra frente Aí vai continuar até terminar a música Certo, pessoal? Essa foi a música de hoje, a música do Chicago, Peter, etc If You Leave Me Now, música maravilhosa Compensa tocar aí É difícil quem não goste dessa música Eu acho ela simplesmente fantástica Pelo solo de violão que ela tem no meio e tal Os acordes bem simples, levadas simples Facílimo de tocar, certo? Um grande abraço a todos aí, pessoal Fiquem com Deus